Olá pessoal, para fazer essa lareira Eu vou utilizar 5 caixas, elas tem que ser do mesmo tamanho Eu fechei todas elas com a fita adesiva E vou posicionar dessa forma Duas aqui na vertical, desse lado também E essa do meio na horizontal Assim E vou colar essas partes, uma na outra com a cola quente E eu vou passar o durex em volta Para ficar bem presa Agora eu venho com a folha de cartolina e vou encaixando Para fazer os tijolinhos eu vou usar o papel contátil vermelho Eu vou fazer o tijolinho então com 4 centímetros de largura Por 15 de comprimento Aqui eu tenho esses quadradinhos aqui Atrás da folha Que facilita bastante para cortar Já tem aqui a cada 1 centímetro Então eu venho aqui com 4 quadradinhos e corto Aqui eu já recortei várias tiras como essas Cada tira dessa Tem 45 centímetros Então eu vou dividir em 3 partes com 15 centímetros Aqui então já tenho 3 tijolinhos do mesmo tamanho Eu faço isso então com todas as tiras Então aqui eu comecei colando os tijolinhos Aqui para dar um acabamento na beirada Um pouco mais de meio centímetro entre um e outro Tanto na horizontal Quanto na vertical E fui colocando inteiro 2 1 inteiro e 2 Esse que ficaram só a metade Eu virei aqui Na lateral E continuei Do mesmo jeito Sempre uma divisa e um inteiro Uma divisa e um inteiro Ficou assim então a nossa lareira Espero que tenham gostado Quem gostou pode dar um joinha Se inscreva no canal Para ficar por dentro dos novos vídeos E até o próximo vídeo Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto